Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. O que a gente tá fazendo hoje? Por que tem esses fios pendurados no carrinho? Então rapaziada, a bateria dele original, vocês podem ver aqui, aparentemente ela não tá estragada não, mas ela não carrega mais, não sei o que aconteceu com ela. E eu tava vendo rapaziada, a minha parafusadeira, ela tem uma bateria de 12 volts e essa bateria aqui é 7.4 volts. Ó, a diferença, acho que não vai ficar de ponta cabeça aí a hora que vocês estiverem vendo o vídeo. Um é de 12 e um é de 7.4. Será que essa de 12 o carrinho vai ficar mais forte? Vai acontecer alguma coisa? Ou vai queimar o motorzinho do carrinho assim que eu ligar? Vamos ver aqui. Por que que o carrinho já tá com esse fio aqui, já tá com esse estranho aqui? Eu ia fazer rapaziada, sem filmar. Só que daí eu pensei, pô, se eu filmar e estragar o carrinho, é um vídeo que eu estraguei meu carrinho. E se eu filmar e der certo, beleza. Você entendeu? Eu ia perder um vídeo, agora se eu estragar o carrinho eu ia perder um vídeo e não ia ter... Estragou o carrinho e acabou, beleza? Então a gente vai fazer aqui, eu não funcionei ele ainda. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, eu não vou tá pegando a câmera aí toda hora e filmando o carrinho, porque senão toda hora tem que posicionar legalzinha, agora eu achei um ângulo bom, bem enquadradinho. Aqui, rapaziadinha, tem um fio vermelho e um preto, bem aqui, original do carrinho. O que que vocês vão fazer? Eu peguei e cortei um carregador de celular velho que eu tinha aqui em casa, por quê? O fio é bem mais fininho e tem bastante... Eu não vou saber o nome disso aqui agora. Bastante cobre, bastante cobrezinho. Que não vai atrapalhar tanto passar por dentro do carrinho. Porque ele é bem fininho, então quase não vai ocupar espaço. Aqui, rapaziada, como vocês podem ver, tem umas frestinhas aqui, ó, nós vamos passar o cabo por aqui por dentro, ó. E lembrando, o vermelho ou preto você vai identificar com a fitinha isolante, pra... porque a fita isolante, ó, o positivo e o negativo. O positivo você bota a fitinha e o negativo você deixa sem a fitinha. Ou você bota o fio da cor que tá aqui, você arruma um fio vermelho e um fio preto. A questão é que eu não tinha o fio preto, só o vermelho. Aí você vai pegar e passar aqui por dentro, aqui, ó. Eu acho, rapaziada, que se funcionar, dá certo em qualquer carrinho, hein. Eu vou colocar a bateria original aqui pra vocês verem, que ela realmente não tá funcionando. Às vezes ela dá uma ligadinha no carrinho e já... Eu vou pegar as pilhas do controle e o controle dele e já tô voltando aí. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, peguei lá o controle, vou botar, colocar, botar e quem bota é galinha. Que viagem é essa? Da onde vem, da miséria? Tudo melado aqui dentro, rapaziada. O que será que é isso? Que pilha boa, pilha do uracel. Vou jogar essa pilha fora. Tá limpada aqui dentro e já eu volto. Que estranho. Então, rapaziadinha, deu uma limpadinha aqui, ó. Com papel. Fui conferir, não tem outra pilha, vou ter que usar essa mesmo. Junto com as outras. Tomara que não explode. Se explodir e lascar os... Com todos os cuidados, rapaziada, que eu sei o produto que tem dentro dessas pilhas. Essas pilhas aqui são carregáveis, essas azul. Aí tava tendo o carregador até agorinha. Eu uso ela no controle de videogame. Mas essa duração aqui não era pra ter feito isso, não. Deu e já deu uma limpada, boa? Aqui, rapaziada. Eu vou ligar o carrinho pra vocês verem que essa bateria dele não presta. Essa bateria dele aqui já é o... Controle piscando. Não responde. E nada. Agora vamos ver a hora que nós coloca a outra bateria, se ele pelo menos responde, né? Agora é a hora da verdade. Não vou colocar a música de suspense, porque o vídeo deu ensinando o Josué a rampar. O vídeo ficou top, bateu as metas, as metas mínimas. Mas deu direitos autorais. Agora se eu tirar o vídeo, vai ficar meio chato, mas deu um negócio de direitos autorais lá. Agora, basicamente eu perdi o vídeo. Tá lá pra quem quiser assistir, mas eu não vou tirar nada dele quando realmente o canal estiver dando certo. Aqui, rapaziadinha, ó. Deixei o positivo com a fita. Aí tem um sinalzinho aqui na bateria. Não sei se na D6 vai ter. Não sei nem se tem bateria sim. Não sei se dá certo na bateria do celular, que esse celular é mais antigo. Mas vamos ver se dá certo com essa bateria aqui. Parece que foi, rapaziada. Tentar adicionar agora. O trem complicado. Nossa, que medo, rapaziada. Vamos afundar esse trem no jeito que dá lá pra dentro mesmo. Só pra ver se vai funcionar. É, rapaziada Primeiro momento que não funcionou, não Corre Teleprita para a noite É, não é bom não, rapaziadinha Tenta inverter Os paradoxos radicais Para ver se vai queimar o carrinho Desgrava Quem escutou aí, rapaziada Vou botar o replayzinho que eu vou ver aí Para vocês Rapaziadinha, vou desmontar aqui onde eu errei E já volto para o vídeo aí Senão vai ficar um vídeo muito longo Então, rapaziadinha Todo o nosso trabalho em vão Por causa dessa fila da mãe aqui, ó Se liga Vou colocar essa outra aqui que eu achei Se liga Ó Controle piscou vermelho forte Conectou Ó Ué Tinha conectado agora Filha da mãe Que surda Que surda Rapaziada Desce Viu, rapaziada? Era a grande vilã Eu já desconfiava Já desconfiava Porque o controle pisca muito fraquinho Com aquela pilha ali E com essa aqui Ele já piscou Fortão E Deu certo O problema é na conexão Do controle Agora Desmontou o carro inteirinho À toa Quase Vou montar ele aqui agora E já eu volto Beleza? Deixa eu pausar aqui Porque o meu vídeo vai ficar Duas horas de vídeo Aqui, galerinha Passei o fio por dentro Que igual eu falei para vocês Já saiu aqui do outro lado Por aqui Agora eu vou estar Voltando os fios para a bateria E colocar um isoporzinho aqui Eu já vou voltar Para que estiver tudo pronto Só para mostrar para vocês Beleza? Peguei o isopor O papelãozinho Vai botar o papelãozinho E fixar essa bateria Vou passar a fita solante Em redor do lixo mesmo E já era Ficar muita Dá muita moral Para a estética Dentro da abulha Não Porque dentro da abulha Nem eu não vou ver Que dirá os outros Aí, ó Beleza? Passa a primeira Pega mais um Passa de novo Passa bastante, rapaziada Aqui é para não ter problema De Dar a bateria arrancar Vou passar Duas vezes só O duro, rapaziada É só ficar Desfazendo essa trenheira Aqui para carregar a bateria Só como essa bateria Aqui é 12 volts Acho que ela vai durar Um pouquinho mais que aquela ali Acho que vai durar quase o dobro Então Toda vez que for brincar Tem que esperar ele dar uma esfriada E tal Para não ter um prejuízo Então, rapaziadinha Está finalizado Deixa eu tirar esse trem aqui Porque ficou feio demais Finalizado aqui, ó Basicamente Bateria no lugar Ficou estranho, rapaziada A bateria é do tamanho do motor Mas é isso aí Vamos colocar As tampas aqui agora A bolha Para terminar de montar ele Para poder fazer o teste Testar Ver se ele ficou legal Vamos fazer essa tampinha aqui Porque nem precisa de parafuso Mais essa tampa Porque a bateria não é aqui mais Agora eu quero ver Essa bateria cair, rapaziada Bateria amarrada Em cima do carrinho Ficou um pouco mais pesado também Mas Faz parte Bateria maior Vai ficar mais pesado mesmo Não tem o que fazer Qualquer rampadinha Já bate no chão Por isso a gente vai evitar De rampar com ele Mas chega de falação E vamos testar o carrinho Acabar de montar ele aqui Dois minutinhos E já vou voltar com ele Montado Para a gente testar Então pessoal Montado Vamos ver se ele realmente Está funcionando Acho que deu um bugzinho Que a luz está ficando um pouco Tipo o tempo todo acesa Mas acho que é por causa da bateria Muito forte E vamos Ó Antes ele não patinava Tipo E O Chico Acho que derrubar Vamos ver se ele vai patinar Rapaziadinha Eu tirei a Tração dianteira Deixei tração só traseira Porque eu gosto de brincar De dar cavalinho de pau E não vai dar tempo De eu montar A tração dianteira Nesse vídeo Nem no próximo Porque dá um trabalhão Meio que complicado Então vamos Testar ele No próximo vídeo E nesse vídeo Só com a tração traseira Ó Se liga Rapaziadinha Ó Nossa Chegou que queimou a mesa Rapaziada Será que ficou rápido? Ó Já saiu É gradual Ó Muito rápido Rapaziadinha Ficou muito rápido Rapaziadinha Agora eu vou colar O negócio aqui em cima dele Não vai ser nesse vídeo Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Rapaziada O vídeo foi esse Se você gostou Deixa o like Não esquece de se inscrever No canal E ativar o sininho Para receber notificação E sim É possível Colocar a bateria De uma parafusadeira Em um carrinho De controle remoto Fui Bando de Aligenígenas Se inscrever no canal Obrigado.